Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, mas vamos seguir o vídeo aí, né? Galerinha, hoje nós estamos na rota de Sem a Fronteira, tá? Eu trabalho aí fazendo entrega de jornal e vocês vão seguir aí a minha rota, né? Segue o vídeo! 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 E a gente vai deixar! Pode deixar! São guias muito baixas! Não! O carro passa e pega na frente todinho! Mesmo sendo carro normal! Agora nós estamos chegando! Nosso destino! Indo para entregar o jornal! Sempre entrega o jornal! As pessoas de fronteira! Vou passar pelo centro Para vocês verem o Bernadão Você não vai ver tão direitinho Porque eu vou contornar por lá Será que eu vou mostrar pelo vídeo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos falar que não Vamos falar que não somos cegos E isso ia acontecer Todo mundo está ciente disso Então sabe-se que toda vez que se realizam essas festas De corte grande como essa foi de final de ano Ocorre essas aumentos aí no caso de covid Óbvio que isso vai acontecer O pessoal não vai usar as máscaras durante o evento Principalmente se for te beber, bebendo, comendo Detalhe Como a gente sempre fala Isso é óbvio que ia acontecer Está ciente Para aumentar os casos depois dos eventos Que aconteceram no final de ano Passamos agora em frente à prefeitura E agora nós estamos indo embora Estou na avenida aqui para a gente ir embora No dia que tiver de boa andada aqui na frente à fronteira Para vocês conhecerem melhor Agora nós já estamos no trajeto de volta para casa E agora nós estamos no trajeto de volta E agora nós temos Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí Não esqueça de curtir o canal Compartilhe com os amigos que gostou E eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Até a próxima Fui